E boto elas lá, no negócio, e falo... Não, não dá pra mim... Tá aqui pra... Vamos embora, Blenatom... Tá cheia a sala, eles não conseguem mais entrar aqui não. Caralho! Tá assim, doido? Não, tipo... Tu já vê que já tá bem... povoado, né? Sim, mas bota... Mas sempre cá, velho. Beleza, você não... Cabe a minha... Cabe a minha... Eu boto... É, eu boto... É, isso aí, mano. Você deu uma caixeira. Bota eles dentro, pega essas carnes podres aqui, dou pra eles, tá ligado? Água... Tudo isso eu dou pra eles. Só fala. Ele tem um... Tem uma cozinha aí, mais ou menos, ali estão, tá? Pode ter uma fogueirazinha ali no meio. Pronto. Aí eu falo assim... A gente vai prender vocês, porque... os seus parentes... mataram e raptaram mil nossos. Fiquem aí... E... Nós não vamos lhe atacar, se vocês não nos atacarem. E... Veio um... O que tava doente ali, eles carregaram também, tá? Não, de boa, de boa. Tem um deitado. Tranquilo. Deixa eu botar tudo no... Aquele cara que tá dormindo ali na biriba... Ele tá dormindo ali aquele. Ele dormiu no jogo, eu carrego ele pra lá. É isso aí, véi. Aí, na minha opinião, a gente fecha porra tudo aqui, barrica as portas... E vai dormir revezando... Aqui. E bota tudo na mega ferrovi. Ô, Rodrigo. Dá uma olhada naquele baú lá de cima e pega a gente. Doente, vóbulos. E aí, vocês guardaram os vóbulos tudo ali. Por quê, Thiago? Tem um baú lá em cima, tá ligado né? Sim, sim, sim... Na sala ali que tem um trono próximo. Um ódio aí no modo grande. Eu vou abrir aquele baú ali... Mas eu tô querendo que a Elfa acorde amanhã pra ela rolar cheque de... De trap e tudo. E armo a trap, né? E armo a trap, né? E depois a gente vê isso, tá ligado? E depois a gente vê isso, tá ligado? Nando, faz o seguinte, arrasta o baúzão lá pra dentro dessa sala que a gente vai ficar, que é essa sala aqui, fecha todas as portas, o baú aqui, a gente vai dar um sexto na sala antes de arrastar as coisas, de boa, dá um sexto em uma calhada aí, você quer olhar com calma? Sim, sim. Olhar com calma, vou rolar o dado só pra tu, ah não, o dólar é fechado do sexto. Pronto, dá dado, eu ajudo o sexto. Se vocês estão olhando com calma, eu estou considerando se eles estão fazendo um take toense. Não, de boa, dá um sexto aí, foderoso. Nas duas salas... Ah é, tipo, eu vou ter um take toense aí, e eu pego aqui e vou dar um heal, usar aquele heal de habilidade, Thiago e Thiago. Não, tu já deu. Não, mas o heal de skill. Hum, mas... O heal de skill tu dá em mim, Pedro, pra gente dormir, tu dá em mim, dá em Iago, dá em todo mundo pra gente dormir e reparar mais. Exatamente, enquanto tu tá fazendo uma busca de sigiloso, eu tô cuidando das feridas deles, tá ligado? Rola aí, quatro heals então. Não, é... isso não, é take toense. O... o heal? É? Acho que não pode dar não. Não? Não, senão isso é muito fácil, sempre o cara dá 20 antes de dormir. É, não é não. Rola aí, quatro heal, Pedro. Quatro, quatro, três, vinte. Tá. Um... Dois... Três... Quatro. É quantos anos? Mais dez é quantos? Tu lembra? É quinze, eu usei. É a dificuldade. Porra, um não passou. Só... Escolhe alguém aí pra não... Ah, Tri. Não, porra. Cuidado, caralho, que a minha constituição é avacalhada, eu curar o duplo eu curo pra caralho. Já, já foi, já foi. Puta que padre. Já foi. Já foi, não! Tipo... Já tem o... a Samamata aí de escolher. O bagulho... Deixa eu só falar. O bagulho é, tipo... Por exemplo, você cura quanto, Nando quando dorme? Level, mais constituição? Eu acho que é por level só. Um por level ou uma coisa assim, não sei. Não, eu não cura mesmo os caras não, Nando. Constituição, eu também acho. Hum, eu posso verificar aqui. Mas eu quero meio que vocês vão dormir pra gente parar por aqui. Não, exatamente. Não, beleza. Pra saber só onde vocês vão dormir. É o seguinte. Search nessa sala. Search nessa sala. Search nessa sala. A gente vai ficar nessa aqui. Vou dormir aqui. Beleza. Todas as portas fechadas. E depois de ter arrastado esse baú pra lá. Aquele baú lendo um pesadão? Não arrastou não, pode ser trecho. Deixa a porra lá. Não, deixa... Por que a gente não dá ao menos aqui, velho? Se não, você é Deus Seixo. A gente precisa vigiar essa porta aqui com os caras, pô. Ah, é? Arrasta o baú. Usa o baú pra barricaba. Não, o problema é que pode ter trape no baú. Deixa eu ver o que tem de interessante. A gente só deixa essa porta aqui aberta, pô. Aí agora a gente fecha. Qual o bando do Seixo de vocês? Meu a zero, eu acho. O meu é mais dois. Deixa eu ver se o meu é mais dois mesmo. É mais dois no mínimo, quer dizer... É que o teu amigo é? Mais três. Não, é minha inteligência que é mais dois no mínimo. É quanto o teu sonho? Mais três. Tu... Tu achou tem um... Tem uma armadilha no baú mesmo. De boa, deixa só pô lá. E vocês acharam outros lutos também, que ainda... Na próxima sessão eu já... Já digo tudo que tem pegado. Eu encontrei... Eu encontrei... Tipo, no meio dos tesouros eu encontrei... Eu encontrei a minha espada, então eu peguei pra mim. Tu encontrou... Eu vou dizer o que tu já encontrou teu. Tu espada... Como é que sabia que tu ia achar a tua espada? Porque eu vi o negócio, pô. Eu sabia que era a espada. É, tua espada, tua armadura e tua massa. Eu só vou... Eu vou... E as flechas lá. Então, eu... Eu vou... Eu vou pegar como loot. Eu vou pegar... Eu vou pegar minha massa. E eu vou entregar pra Rodrigo, se ele quiser. É... Oito de dano? Oito de dano. E é... É só contundente. Ou tu vai querer mais estrela? Eu acho que eu vou pegar estrela, que aí mato logo. Não, mas a estrela é... A estrela é pior, vc. Não, não deu oito de dano. Os caras estavam dando... Não deu oito de dano pra gente. Também. Também. Só que é... Ah, só que é cortante, vc. Sim, pô. Mata. É cortante e contundente. Aí, se tiver uma fraqueza de um dos dois, aí não vai funcionar. Como é isso, Nando? Aí. Depois a gente vê isso. Vamos... Tranquilo. Não, então. Eu fico a minha massa mesmo, então. De boa, Nando. Bota a gente todo mundo aqui. Todo mundo nessa sala. Todas as portas fechadas. De boa, então. Vigília. Tava certo até na caminha dos goblins. E... É só definir aí que a gente vai dormir. Quem dorme antes, quem dorme depois. Vocês vão fazer... Os caras estão apagados ainda. Só tem tu e o... Sim, sim. Tem duas. Tem duas. Só tem eu e ele pra revezar. É, os outros... O... O Baladine sangrou que só até... Até umas horas lá. Ele tá... Fraco. E a Elfa apagou. Fica porrada na cabeça. Fica porrada na cabeça. Fica 4 horas... Tipo... Eu durmo as primeiras 4 horas. Tá ligado? Eu durmo as primeiras 4 horas. Fica 4 horas de vigia. Aí na segunda... Depois fica mais 4 horas. Depois fica mais 4 horas. Tem que ser assim mesmo. Tu precisou de quanto? Oito. Oito normal. Eu sou o único que dorme 4, pô. Eu durmo 4. Mas o grupo vai passar até 6 horas dormindo, ué. Puta que pariu. Eu durmo 4, pô. Mas tu não dorme. Tu não faz isso, porra. Tu não faz isso. Tu tava em porra nenhuma, véi. Mas é isso mesmo, pô. É igual... É... 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 É, véi. A gente vai fazer isso, Nando. Eu e Pedro aí... Revezando, ó. Isso foi o tesouro, véi. Vai ter tesouro. Foi. Vai rolar tesouro. Mago, eu vou roubar tanta coisa sem que vocês verem. Quando eu acordar vai tá todo mundo ninando. Tu só levanta depois de ele receber cura. Porque tu não tá com dor de nada. É, tu não tá levantando, pô. Relaxa aí. Relaxa aí, Iago. Pronto. Pau do céu. Eu só quero... Eu só quero o vestido. Só quero o vestido. Mas tu não sabe que ele existe. Sei que eu vi ele. Não. Não. Tô fechando. Não viu ele. Ele é lindo. É... Fala aí, Nando, com a galera. A gente vai fechar aqui agora a... A sessão. Hummm. E aí pra próxima fica... Eu já volto com o Lutz. Tanto dos golpes lá que vocês já pegaram do começo. Por favor, Nando, a XP. Oi. A XP. Caiu as câmeras. Quatro horas de ligação. Caiu as câmeras. Caiu as câmeras. Reabilita as câmeras. Ah, XP eu tenho que calcular ainda. Sim, mas tipo, eu acho que já é interessante pro próximo negócio pegar XP. Porque eu acho que tipo, tá perto de um passo. Sério. Eu vou... Tá ocupando a tua ficha e deixa eu tentar checar. Eu tô quase 2 mil já, pô. E aí é 3 mil. 2 mil ou 3 mil? Cara, e se eu disser que eu não sei quanto eu tenho, véi. Tô com quase 2 mil e até XP, tá? E faz tipo, muitas sessões que a gente não ganha XP. Ei, mas faz muita sessão, véi. Que a gente não ganha, pô. Não, você ganha na passada, pô. Que você ganhou na luta, eu não dei. Faz muito tempo que a gente não ganha XP, véi. Não, a gente ganhou pra uma retrasada. Cara, eu vou ter que procurar no chat. Mas retrasada passada pra essa aqui, a gente matou altas galãs. Ô, Nando, tu tem anotado, Nando? Tem, eu pô, anoto. Aê, porque eu não anotei, não. Eu esqueci, véi. Aí depois tu me passa, por favor. Eu te digo. Galera, brigadão. Hoje deu muita gente assistindo mesmo. O pessoal falou pra caramba no chat. Um abraço aí pra... Silas, Redbrand. Marferes, que entrou e ficou aí um tempo. Tem o Notkin, véi. Notkin imitou aí, véi. Desde o começo da stream, colou e tá com nós. Ainda ajudando no chat aí. Tchuran, Tchuran. Bem-vindo também se a gente chegasse agora no final, mas... Valeu mesmo. E Nando fez o mapa. Nando, tu quer tirar o Dynamic Light e eu mostrar por onde a gente andou no mapa? O mapa? O mapa eu posso... Mostrar depois pra vocês saírem aí da... Pronto, pronto. Depois da Dung. Da Dung eu mostro. Não hoje, mas depois eu mostro. E eu recorto e boto como highlight lá no canal do... No Facebook... O mapa. Tá ligado? É. Mas com a coisa dá pra ainda ir assistindo pelos episódios. Mesmo assim que por parte você vai vendo. Vocês andando. Ele faz no Roll20 mesmo, né Nando? Fala aí. É só o... É só o Roll20, se você usa... No Roll20 ele tem meio que um... Um database de... De todas as... Por exemplo, você digita lá... Log, aí ele vai procurar... Esses troncos de madeira, por exemplo, que tá aparecendo aí na stream. Você bota full, aí ele procura... Aparece coisa relacionada a couro. Aí mais ou menos isso. E com isso você vai procurando... O... Vai construindo. E aí você vai fazendo em várias camadas. E no Roll20 ele tem... Basicamente três... Camadas diferentes. Que uma aqui é de tokens, seres personagens. Uma camada de... Do mapa. Que é basicamente pra gente não ficar quando eu clicar... Pra mover o token, mover o mapa em si. E a última é só a gm layer. Que se tiver algum... Alguma criatura escondida, alguma coisa assim. Ou eu quiser fazer anotações, só o... O gmv. E tem uma quarta ainda que é da Dynamic Lightning. Que é pra fazer as paredes. É isso aí. Ai Nodkin. Se quiser jogar... Rafa Fachardalon, que é o board game. Também é só falar lá na página. Eu já... Já spamei pra caramba hoje a página. Curta a página lá. Olha no Facebook. Tem todos os streams. Tanto do D&D aqui. Quanto do Rafa Fachardalon. E... Obrigado aí por acompanhar todos vocês. Foi muito legal. E tensa a sessão hoje. É, hoje foi bom. Hoje foi aí. Valeu, pedroca. Valeu. Valeu, galera. Valeu. Uh. E hoje foi... Hoje foi tensa, velho. Brigadão e... Isso aí. Até a próxima. Será que há 15 dias? Exato. Falou. Falou. Tchau. Falou.